A derrota no último sábado foi a segunda seguida do 13 pelo Campeonato Brasileiro da Série C. E o recado já foi dado pelo técnico Givanildo Oliveira. O ruim é quando você começa a depender dos outros. De você estar conversando com os jogadores, numa pré-eleção, no dia a dia, nos treinos, dizer assim, nós vamos ter que ganhar e torcer por esse clube, por aquele. E no momento não, nós dependemos de nós. Se nós conseguimos, nós temos quatro jogos em casa, por exemplo. Se você ganha em casa os quatro jogos, que é obrigação, só aí você já faz uma pontuação boa. E tem que ganhar um jogo fora, pelo menos um ou dois, para poder chegar. Mas dependemos de nós. E com a vitória do CRB em cima do Asa, o sinal de alerta foi ligado no galo. E daqui para frente, todo cuidado é pouco. A gente está vendo aí os outros times que estão na frente distanciando, então a gente sabe que tem um pouco de atenção agora para não acumular mais derrotas. Então a gente tem que pensar agora só em vitórias. Se Deus quiser ir lá em Arapiraca e conseguir um bom resultado. No próximo domingo, o time encara o Asa em Arapiraca. E em caso de vitória, tudo pode mudar. Já que a equipe paraibana terá uma sequência de jogos no PV. A gente tem condições de buscar uma vitória contra o Asa. E tem dois jogos em casa. Quando a gente está no G4, acho que a gente não sai mais e vai definir ali. Para o jogo em Alagoas, o técnico Givanildo Oliveira terá que fazer novas mudanças no time. Com a expulsão de Rafael Oliveira, Bruno Aquino está esperando um novo companheiro, que pode ser Hélio Paraíba ou mesmo Leandrinho. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Acho que a decisão é do professor, ele tem várias opções. Mas realmente eu sou ali da posição do Rafael. E se o professor optar por mim, eu vou tentar fazer o meu trabalho. Espero deixar tudo dentro de campo. Suor, raça e gols também. E se optar por mim, como eu falei, eu vou tentar fazer da melhor forma possível. Preparadíssimo. Acho que vem trabalhando forte aí. Dependendo de quem ele colocar ou não. Mas para aproveitar a oportunidade de entrar jogando esse jogo aí, para dar o meu melhor. Na defesa, o galo terá o retorno de Pit, que cumpriu suspensão. Mas ainda não sabe se terá a presença de Alisson. Mas a novidade da tarde no estádio Amigão foi a presença do Meia Atos. Um dos destaques da Chapecoense no acesso do ano passado para a Série A deste ano. O jogador apenas deu voltas ao redor do gramado. E vai correr contra o tempo para poder estar em campo diante do Asa. Eu estou louco para jogar, estou louco para participar, porque eu gosto de competitividade, eu gosto de estar dentro do campo. Mas a gente sempre entende também que tem algumas coisas que tem que fazer. E a gente vai esperar fazer os trabalhos aí com o preparador físico primeiramente, para ver como estamos fisicamente, se temos ou não condição de estar nessa primeira partida já contra o Asa, que é de suma importância para as proteções do grupo aí dentro da competição.